Agora vamos com os melhores momentos, ou com os trechos dos melhores momentos, desta pelada que aconteceu no Antônio Ascioli, né? Porque teve ontem o futebol solidário, vários artistas deram um show de solidariedade, fora de campo, mas dentro, faltou aquele talento, né? O time dos famosos perdeu da Associação Goiana do Ministério Público, como eu disse, 9 a 5. O PH e Michel é de Brito Samuel, o pessoal lá, o John Amplificado, outros artistas e influenciadores marcaram presença nesse evento, que arrecadou alimentos para famílias carentes. E daqui a pouco, Manuela Queiroz, nós vamos ter a matéria completa com o Fred Silveira. Olha lá, canelada em cima de canelada, meu Deus, dava até trabalho para ver onde que a bola estava, mas teve muitos gols, né? 14 no total. Agora eu vou te falar, viu? Esses gols, eu acho que são resultado de goleiros que estavam deixando muita bola entrar, viu? Eu estou acreditando, porque você já viu quem é o adversário? Ministério Público, é artista. Vamos cutucar a onça com o Varacurta, não. Deixou ganhar, né? Deixou ganhar, atualizar, será? Pode passar, doutor, não tem problema não. Marca o gol, olha lá, tá o Michel. Michel jogou também? Estava, o Zé Golim estava lá, o Zé Golim foi o comentarista, foi o comentarista da partida. A gente mostra tudo daqui a pouco, então. Ok.